O olhar atento da criançada evidencia que algo de novo está chegando para os alunos da educação infantil do município. Os kits que incluem fardas, livros e brinquedos fazem parte das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação. Nós estamos trabalhando dentro do município com a parte pedagógica das nossas escolas, com a questão do livro didático, o fardamento da educação infantil, nós estamos nos preparando para fornecer esse fardamento aos nossos alunos. A questão de brinquedo para as creches, para que as crianças tenham um momento de lazer junto com os professores, isso é de grande importância dentro do ensino aprendizado. E nós estamos aqui trabalhando também com a questão do livro que vem trazer os valores para dentro das nossas escolas. E hoje nós estamos começando a fazer a entrega desse material, que nós já estamos aí com ele há dias, que nós estamos em depósito para que a gente pudesse entregar. E hoje nós estamos começando a entrega tanto do livro didático como do fardamento da educação infantil. É a primeira etapa. Essa é a primeira etapa que nós estamos trabalhando com a parte da educação infantil. A creche Joana Lucena foi a primeira contemplada com os kits, que estão sendo distribuídos na rede municipal de ensino para alunos da educação infantil. Além dos kits escolares e do fardamento, os alunos aqui da creche Joana Lucena foram os primeiros contemplados com essa brinquedoteca. A ação se estende para todas as creches da rede municipal de ensino. Com certeza, porque a criança está em fase de desenvolvimento. Então, tudo que vem de lúdico, tudo que vem a nível da realidade dela, fica bem mais fácil você trabalhar. E aqui na creche a gente tem esse apoio. Aliás, o município inteiro tem esse apoio da gestão para estar trazendo esse suporte para a gente. Nós temos o livro didático, já tem uns 3 a 4 anos que já estamos trabalhando com o livro didático. É um suporte muito bom. Os fardamentos serão entregues para todos os alunos da rede municipal, na faixa etária de 2 a 3 anos. Já as brinquedotecas ficarão exclusivamente em creches. A ação faz parte da metodologia adotada pela CEMED, que ao longo dos anos vem melhorando os índices de educação no município de Presidente Dutra. Com certeza, nós temos que trabalhar, nós temos que ir nos alinhando aí aos planos nacional, plano estadual e plano municipal de educação, trabalhando com a questão da BNCC. Estamos agora informatizando a parte de diário, de documentação das nossas escolas, para que facilite o trabalho do professor, o trabalho de planejamento que venha melhorar o ensino aprendizado. Isso tudo nós estamos fazendo com a questão da formação continuada com os professores, para que a gente possa desenvolver esse modelo que está saindo aqui agora, alinhado à BNCC, para que a gente possa melhorar o ensino aprendizado do município. E nós temos certeza que vai melhorar e melhorar bastante. Precisamos avançar e estamos avançando, trabalhando junto com os professores.